Há anos, essa é uma das cenas que predominaram na entrada do município de Maracajá. As mineradoras estão aqui há aproximadamente 40 anos, quando a quebra das pedras ainda eram feitas à base de marretas e picaretas. A tecnologia mudou e a retirada das rochas aumentou com as máquinas. Mas a partir de fevereiro deste ano, a rotina de quem trabalha nas pedreiras mudou. A atual administração não liberou mais o alvará de funcionamento das duas mineradoras que atuam em Maracajá, a Cedro e a SBM, empresa ligada à CETEP. Muitos trabalhadores se revoltaram com a decisão municipal de não liberar o alvará. O presidente do Sindicato dos Mineradores de Criciúma e região mostra que as empresas têm todos os alvarás, desde o Exército para o uso de explosivos até da Fátima, faltando apenas o municipal. São mais de 60 famílias que vão ficar, mais de 60 pais de famílias que vão ficar desempregados. O prefeito Arlindo Rocha não está pensando na mesa do cidadão, na mesa do trabalhador. Quem é que vai botar o pão de cada dia? Num país que hoje a gente conta com mais de 22 milhões de desempregos. Onde é que esses trabalhadores vão se empregar? Há um estudo, há uma estatística que Maracajá é uma das campeões em relação a trabalhadores empregados de uma cidade que não tem desemprego. Só que esses empregos não são gerados no município, são gerados fora desse município. Maracajá precisa crescer. Para que as empresas voltem a operar normalmente no município, o prefeito quer contrapartidas. Uma das alegações da administração é o dano que as máquinas pesadas causam nas estradas do município. O acesso norte é um exemplo. Aqui já foi asfalto um dia. Hoje virou estrada de chão. Foi movida então uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal. O município quer, e somente quer, é a reparação desse dano causado. E está pleiteando junto a essas empresas. Houve até uma tentativa de entendimento e um ajustamento. Mas as empresas impuseram condições que jamais serão alcançadas. Principalmente, há um julgamento procedente para elas de uma ação que ainda está em primeiro grau, ajuizada pelo Ministério Público Federal, quando esta ação for julgada procedente para eles em segundo grau. Isso pode levar décadas. E todo o indicativo está apontando que essa ação pode haver condenação dessas empresas. Ou seja, dano nenhum seria reparado. E o município não pode, evidentemente, deixar que todo o patrimônio público que é custeado, que é pago pela coletividade, seja castigado, seja pago apenas para um CNPJ, apenas para uma família, apenas para uma empreiteira, que é a maior empreiteira do Estado de Santa Catarina. Nós respeitamos todos os empresários. Queremos que eles se instalem em Maracajá. Queremos que eles deem emprego. Mas, primeiro, queremos que eles respeitem as leis e queremos que eles respeitem o patrimônio público. Com a determinação de parar as atividades das pedreiras, o impacto no mercado foi imediato. O metro da Pedra Brita, por exemplo, subiu de 40 para 90 reais o metro na região. As demissões também já começaram. Atualmente, as pedreiras são responsáveis por 70 empregos diretos e mais de 700 indiretos, segundo dados do sindicato. A Cedro voltou a minerar na sexta-feira e foi novamente notificada pelo município no mesmo dia. Já a SBM parou a escavação. Ambas agora estão fazendo o estudo de impacto ambiental, um dos pedidos do Ministério Público Federal. O Iarrima é um estudo de impacto ambiental. Ele é exigido a partir do momento que uma empresa produz de X tonelada a mais. Então a Fátima exige. Só que tanto uma pedreira quanto a outra, ela não produz tudo isso para poder ser exigido a Iarrima. Só que no entendimento do Ministério Público, somando as duas produções, ultrapassa esse volume de extração. Então ele entrou com uma ação civil pública exigindo para que as pedreiras fizessem esse estudo de impacto ambiental. Quando nós, o sindicato, entramos em cena, as pedreiras ainda estavam sendo meio que intransigentes a essa exigência do Ministério Público. Não queriam fazer. O que o sindicato fez? Bom, se não fazer, pode que no final desse processo as empresas serem fechadas. Quem vai se prejudicar também nesse processo são os trabalhadores. Então a gente solicitou e exigiu para que as empresas fizessem o estudo de impacto ambiental. Esse termo de referência foi protocolado junto a Fátima, foi protocolado junto ao Ministério Público Federal e está sendo realizado. Inclusive o Ministério Público Federal pediu algumas alterações no estudo de impacto ambiental. Está sendo atendido pelas empresas e esses estudos estão sendo feitos. Para quem trabalha aqui e depende das pedreiras para o sustento da família, fica o desejo de que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Nós, o sindicato dos mineiros, sempre solicitamos ao prefeito Arlindo Rocha para que ele fosse mais flexível às negociações. Porque eu tenho certeza, se lá atrás ele tivesse sido mais flexível, hoje o acesso norte, que é o tão solicitado, já estaria em construção. Em poucos meses já estaria concluído esse acesso norte e aquelas famílias dali estariam melhorando a sua qualidade de vida. De acordo com o prefeito, a intenção não é fechar as pedreiras, apenas regularizar os serviços. Estamos sempre abertos ao diálogo, abertos ao entendimento, mas nós temos posição. Não se trata de intransigência, se trata é de defesa da coletividade, de defesa do patrimônio público, de defesa da legalidade. Se o cidadão comum causa qualquer dano ao município, ele repara. Por que uma empresa desse porte ou desses portes não repara? Agora repararão sim, ou então, infelizmente, não mais explorarão o nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.